Olá, boa noite. Os incêndios registrados no Oeste Paulista trouxeram transtornos aos moradores. Hoje o dia foi de rescaldo em diversas cidades. O fogo deixou um rastro de destruição nessa área de aproximadamente 660 mil metros quadrados que é de preservação permanente na Zona Leste, em Prudente. O tamanho é equivalente a 80 campos de futebol. O visual da queimada se misturou ao cinza da fumaça que encobriu boa parte da cidade, sufocando prédios e casas. O incêndio que consumiu a vegetação se espalhou rápido, causando inúmeros transtornos para os moradores. Para a gente que mora aqui a dificuldade de respirar é grande, ficar dentro das nossas casas também. A gente não sabe o que fazer, fica preocupado. Ainda a vizinhança com criança em casa, tudo, problema respiratório, não é fácil para ninguém. Para se ter ideia da dimensão do incêndio e de como ele se alastrou, a gente está agora num bairro da Zona Norte e a fumaça, que ainda é mais densa, com cheiro muito forte e incômodo. Até de máscara eu consigo sentir. Há também muita fuligem. E olha, naquela parte mais para baixo, o fogo só não se aproximou das casas, porque há um fundo de vale onde há mais umidade. Essa moradora do bairro conta que durante a noite, ela e os vizinhos viveram momentos de terror. Todo mundo preocupado, muito perturbado. Um escorria para um canto, outro para outro, cheio de bombeiro. Estavam tudo aí, um monte de carro aí, tudo atrás dos povos. Mangueira, eu, meus gêmeos, meus dois gêmeos, meus netos. Tudo jogando água nos quintais, as vizinhas também, tudo jogando água nos quintais, porque com medo de pegar fogo nas casas. E o fogo era da altura desses portos aí. O Corpo de Bombeiros precisou empenhar várias equipes durante toda a madrugada para fazer o controle das chamas. E ao longo do dia, devido ao tempo extremamente seco e o vento, o fogo reacendeu em vários pontos e se alastrou para outras áreas. A gente teve que acionar as pessoas que trabalham na parte administrativa para apoiar nesse incêndio. Fora os outros órgãos que apoiaram, a Prefeitura Municipal, Defesa Civil, Departamento de Obras, Usinas, que também apoiam com seus veículos. Então a gente chama todos aqueles que fazem parte do PAMI, né, para ajudar a gente nesse combate ao incêndio. Em Prudente, foram ao menos cinco pontos de queimadas. Houve registros também em Anhumas e um de grandes proporções em Presidente Wenceslau. O helicóptero Águia da PM deu apoio na tentativa de conter o fogo que começou nas proximidades da estrada vicinal Aimoré. Imagens de um drone feitas por um morador mostram a extensa área afetada. O incêndio deixou prejuízos para diversos produtores rurais. Um deles perdeu mais de 20 cabeças de gado. Os prejuízos ambientais causados pelos ensinos florestais são incalculáveis. É difícil até mesmo dimensionar a extensão desses danos, porque atingem a fauna e a flora, levando à morte comunidades inteiras de animais e de vegetais. Levantamentos da polícia apontam que a maioria dessas queimadas é criminosa e coloca em risco a saúde e a vida das pessoas. Nós estamos passando por uma estiagem muito severa, uma das piores dos últimos anos, associada ao hábito de algumas pessoas de fazerem limpezas do terreno utilizando fogo e até ato de vandalismo. Esse conjunto nefasto é que causa esse alto índice de incêndio que nós temos hoje em dia na região.